Existe acorde dos mais variados tipos e que expressam os mais variados sentimentos, também dependendo muito da maneira com que você toca. Hoje eu vou te ensinar, vou te passar o dedilhado mais triste do mundo. Já prepare aí o seu violão e se você tiver um lenço também já deixa por perto. Fala campeão, tudo bem com você? Eu sou Sidimar Antunes e o papo aqui é violão. Para a gente ganhar tempo, eu já vou fazer a chamada e você já marca a sua presença, dando o seu joinha, curtindo o vídeo de hoje. E se você ainda não faz parte dessa turma, essa turma de elite que aprende a tocar violão, a melhor turma do Brasil, se inscreva nesse canal e venha fazer parte dessa turma. Também estou aguardando sua inscrição lá no Facebook, Sidimar Antunes Oficial. Lá no Facebook rola muito conteúdo e muito bate-papo também. Me siga também no Instagram. Prometo para você que vou dar o meu melhor conteúdo como tenho feito aqui nesse canal. No final desse vídeo tem um aviso importante. Dá uma olhadinha lá que eu vou estar respondendo alguns comentários aqui do canal. O conteúdo que eu vou te passar na aula de hoje, você pode ir incorporando e agregando em todo o seu material de estudo e assim você vai progredindo e vai ampliando o seu conhecimento. Então assim, você compra um carro, você quer sair dirigindo, quer dirigir, quer viajar, né? Você compra uma TV, você quer assistir, se divertir também. Você compra uma bola, você quer jogar futebol, é óbvio, né? Você compra um violão, você quer tirar uma boa sonoridade do violão, aprender a tocar. E a minha missão aqui é realmente te ajudar a alcançar isso aqui. Então você vai ouvindo já um som de qualidade, vai se motivando, vai aprendendo cada vez mais. E na aula de hoje eu vou te passar alguns padrões de dedilhado. O primeiro padrão é bem simples. Nós vamos usar, na mão direita, você vai tocar com o polegar na quinta corda, o indicador na quarta, o médio na terceira e o anelar na segunda. Só isso aqui. Então é isso aqui, ó. Vamos usar na mão esquerda o Lá menor aqui, ó. Pegou? Ó. Ouça, ó. Vamos fazer o Sol só com o dedo aqui, ó. Volta pro Lá, ó. Ó. Percebeu? Bem bacana, né? Se o Lá menor já é triste assim, ó. Se ele já causa uma certa melancolia aqui, né? Traz um pouco de introspecção pra gente. Então imagina se nós colocarmos a nona aqui, ó. E fazer o Lá menor 9, ó. Escutou, ó. 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 Olha a tristeza desse acorde. O segundo padrão é um pouco mais avançado. Ele é assim, ó. Você vai tocar polegar, indicador, médio, volta pro indicador. Vamos dividir isso aí em duas partes, ó. Então fica polegar, indicador, médio, volta pro indicador. Tá bom? Ó. Essa é a primeira parte, ó. A segunda parte desse dedilhado é lá embaixo. Anelar, médio, indicador e médio. Então fica assim, ó. Anelar, médio, indicador e médio. Os dois juntos ficam assim, ó. Muito bacana esse dedilhado, ó. Percebeu? Ó. 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 É fácil, né? Então, ó. Polegar, indicador, médio, indicador. Depois, anelar, médio, indicador e médio. Então. Ó. 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 Para tirar uma boa sonoridade, nós vamos usar esses acordes aqui, ó. O Lá menor 9. Olha a tristeza desse acorde, desse dedilhado. Vamos usar o Sol aqui, que você já sabe, ó. Só com o dedinho. Só isso aqui, ó. 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 Vamos usar, olha aqui esse acorde bacana, ó. É o Lá menor, só que não com o indicador. Com esses três dedos assim, ó. Ó. E com o indicador que sobrou, você vai tocar lá na sexta corda, na primeira casa, que é o Fá. Aí esse acorde todo chama-se Fá com sétima maior. Se você quiser facilitar para compreender, Lá menor, na parte de baixo, com o baixo no Fá. Também pode ser chamado assim. Tá bom? Mais popularmente ele é conhecido como Fá com sétima maior. Então, ó. Sonoridade muito linda. E vamos usar o Mi 7, ó. Esse eu sei que você já sabe, né? Ó. Olha a tristeza desse acorde, né? Eu não sei o que você tá pensando aí. Olha só. Tem outro aqui que é mais romântico, mais amoroso, que é em Dó. Você vai tocar o Dó 9, ó. Esse Dó com a nona aqui, ó. Olha que romântico, ó. Bonito o som desse acorde. Aí faz o Lá menor. Faz o Ré menor. E volta pro Dó. E volta pro Dó. Ré menor. Sol. O Sol. Podemos acabar no Lá menor 9, ó. Viu que legal? Lindo, né? Se você acelerar um pouquinho, fica assim, ó. Lembra dessa aqui, ó. Ó. Um dia vestido, saudade vivas, vai ressuscitar. Lembra? Então é por aqui. Você viu? Pratique bastante esse dedilhado, que é muito bacana, ó. Valeu, então? A dica de hoje era isso aqui, pra você agregar, pra você colocar no teu conteúdo e se divertir. Então você tem mais esse dedilhado, você já começa a perceber as sonoridades, como elas causam alguma atmosfera, elas criam um certo clima no ambiente, né? Então dependendo do acorde, dependendo da maneira que você toca, você consegue isso, tá bom? E vai aprendendo pra você ampliar também isso aí. Então é assim, vai somando conhecimento e vai aprendendo cada vez mais. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você já conhecia esse acorde, comenta aí embaixo, já conhecia o lá menor 9. Muito bonito, muito usado. Se você não conhecia, comenta também, tá bom? Se inscreva e me siga lá no Facebook e no Insta. Espero vocês por lá. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.